Pede, tá pronto pra gravação? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui meio de hip hop, meio de mana aqui pra vocês, porque o cabelo, o cabelo já viu, né? Então sempre tem que estar com alguma coisa na cabeça pra dar uma disfarçada no cabelo, beleza? Mas então, eu vim aqui mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz no shopping a semana passada, né? Então, mostrar as coisas que eu comprei, porque como eu tô me preparando pras maratonas que vão acontecer daqui a três meses Eu tava precisando de algumas coisas, assim, e comprei porque eu tava na promoção, meu E promoção aqui no Japão é, assim, super promoção Então você tem que aproveitar, porque são coisas, assim, coisas de esporte, principalmente É caro aqui, tipo, você vai comprar as marcas boas, assim É, o pessoal acha que é, todo mundo aqui no Japão tá, veste Nike, Adidas, Puma, Under Armour e tal Mas é caro, meu Assim, não é barato, como todo mundo pensa, né? Então a maioria das coisas, assim, de marca que eu compro é tudo na promoção Tipo, 50, 70% só que eu pago nas coisas, né? Mas que isso eu não vou lá e não vou comprar Porque eu acho um absurdo, tipo, pagar um dia de salário numa blusa Eu sei que aí no Brasil é difícil, tipo, você tem que trabalhar o mês inteiro Pra tá comprando, mas, assim, na cabeça de quem mora aqui no Japão É, tá comprando, é, pagando ali 10 mil ienes que seja Que é um, pra mulher, não é um dia de, é um dia de serviço e meio, né, na verdade Agora pro homem, 10 mil ienes, tá gastando ali numa blusa É, alguma coisa assim, já seria um dia de serviço, né? Agora no meu caso, se eu fosse comprar uma blusa pra mim correr de 10 mil ienes Seria um dia de serviço e meio, né? Pra mim tá podendo comprar essa blusa Então o pessoal, assim, que mora aqui, né? Vê por esse lado, acha que é caro as coisas Mas realmente, tipo, eu achava que poderia ser um pouco mais barato as coisas de esporte, né? É, eu sei que aí no Brasil deve ser um preço tremendo, assim É, que a Investmarca deve parcelar aí um monte de vezes aí Mas aqui no Japão também, não é todo mundo, assim, que compra as roupas, assim Tipo, dá ali, é, numa blusa 5 mil, 6 mil O pessoal acaba preferindo comprar nas promoções Então eu vou tá mostrando pra vocês algumas coisas que eu comprei E falar, tipo, é, o preço de, é, o preço normal e o preço que eu paguei Mas primeiro, ó, se vocês viram o meu quadro novo lá no YouTube É, no meu canal, quer dizer, aqui, né? No YouTube, ó, aqui, né? Aqui, né? É, eu e a Yumi tamo fazendo um quadro de cozinha Então eu comprei esse avental aqui, ó Pera aí, pera aí Esse avental aqui Do Mickey Ó Que eu vou tá usando pra fazer os vídeos de cozinha Que eu achei mó bonitinho, meu Paguei a 1.500 ienes Então eu vou deixar o preço aí embaixo É, em dólar pra vocês verem depois Daí eu comprei esse top aqui Pra tá correndo, né? Esse aqui eu paguei 2.000 ienes É, esse eu paguei o preço normal, né? Mas daí depois eu comprei o outro top aqui Deixa eu abrir o pacotinho Esse outro top aqui Tava na promoção Então de 2.000 ienes eu paguei 900 ienes Nesse top aqui É, é dessa marca aqui Eu não sei se aí no Brasil tem Essa body maker É, pra quem faz boxe, né? Tipo, é mais pra, voltado pro boxe Essa marca, né? Mas tem bastante coisa legal E como eu tô treinando também Musculação Eu comprei essa luva aqui Que eu achei muito da hora Muito da hora essa luva Pra treinar Que tava, o preço era 4.000 ienes Com imposto Eu paguei 900 ienes Então, tipo, praticamente Mais da metade, assim De promoção Daí depois eu acabei comprando uns brincos Nessa lojinha aqui Que é a maior famosa aqui no Japão Que você paga baratinho Tipo, brinco Eu só uso bijuteria Então eu comprei esse E esse aqui que vem um monte de brinquinho, ó Comprei esses dois aqui Daí eu paguei O preço normal era 700 ienes Só que daí, tipo, paguei na promoção Então, 500, 500 Ficou mil os dois, né? Também tem essa blusinha aqui Que eu comprei Pra, bem fresquinha Pra correr Tava super na promoção Na Etienne de M Que eu, de 1.199 Paguei 500 ienes Então, super barato Super barato Ah, tem mais uma coisa Cadê? 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 Aqui, ó Minha bola, ó Minha bola Comprei a bola Pra mim poder tá fazendo exercícios na bola Porque tem bastante exercício Que eu tava vendo na internet Que, tipo, é mais eficaz Você fazer na bola e tal Então, minha bola aqui Agora minha nova companheira também De malhação Vamos malhar também Porque eu tava vendo na internet Que tem bastante É... Aquele Fitebol agora, né? Tá na moda esse fitebol Então, tá fazendo os exercícios aí Vamos, vamos aí Se esforçar pro verão de 2017 Porque 2016 tá acontecendo agora Né, Ted? Ted, você tá com calor? Ted, tá tudo bem com você? Então, gente Esse é o meu novo companheiro, Ted Já que a Shibataro me abandonou nos vídeos Eu tinha que arranjar outro companheiro, né, galera? Então, se vocês gostarem do Ted Aqui, ó Deixa um like aqui pra mim Um comentário E se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva aqui Daí eu volto com mais vídeos Eu e Ted, talvez Né, Ted? Você quer voltar mais vezes aqui no canal? Então, até mais Espero que vocês tenham gostado Da mais ou menos Minha comprinha que eu fiz aqui Até mais! Tchau